Vai, vai, vai É daquele jeito hein Vai, vai, vai Vai, vai, vai É hit de verão, hit de verão Zero, trinta e cinco e MC Hold down Solta aí, solta lá Capaz lembrar essas novinha pra usar Que hoje faz valor de roupa escravizar Solta o beat, envolvete Tremendo pancadão E vem na sintonia É o MC Hold down Então que cancente vai Vem no colo pro papai Então que cancente vai Vem no colo pro papai Então que cancente vai Vem no colo pro papai E é MC Hold down E ele te satisfaz Hit de verão Hit de verão Pega fogo agora aqui Aqui pro bailão Vai, hit de verão Hit de verão Pega fogo, pega fogo, pega fogo pro bailão Pega fogo, pega fogo pro bailão Vai, 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 vai Hit de verão, hit de verão Zero trinta e cinco e MC Hold Down Solta aí, solta lá pra jambrar Essas novinha pra dançar Que hoje eu faço louco Do dia o bem pra dançar Solta o beat e vovete Eu tremei o flancadão E vem na sintonia é o MC Hold Down Então que canceiro e vai Vem no colo pro papai Então que canceiro e vai Vem no colo pro papai Então que canceiro e vai Vem no colo pro papai E a MC Hold Down E a elite size faz Hit de verão, hit de verão Pega fogo agora aqui Aqui pro bailão, vai Hit de verão, hit de verão Pega fogo, pega fogo, pega fogo pro bailão Pega fogo, pega fogo, pega fogo pro bailão Pega fogo, pega fogo, pega fogo pro bailão